Nossa Senhora de Nazaré, hoje a gente vai fazer uma pequena homenagem aqui pra ela. Hoje ela deve estar lá em Belém. O sírio tá acontecendo. Como a gente não pôde ir, conforme eu tinha prometido a Nossa Senhora, hoje a gente vai fazer uma missa aqui na Capela do Alvorada em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré e a todos os devotos de Nossa Senhora de Nazaré pela plena recuperação do presidente Lula. Ano que vem, Belém, estaremos aí. Estaremos com Nossa Senhora em Belém, no sírio de Nazaré. Atenço em seu par e fico a pensar.